Beleza pessoal, então é o seguinte, agora a gente chegou em uma parte muito bacana, eu adoro essa parte porque é a hora que nós temos que pensar, e aí, agora entra muita questão de lógica pessoal, porque veja bem, eu tenho um iBeacon aqui na minha frente, certo, vou ver se eu mostro para vocês aqui, bom, eu tenho um evento aqui que está exatamente aqui na minha frente, tá, então é como se eu estivesse no evento, imagina então que eu cheguei no evento, o palestrante diz, ó, baixa o aplicativo para vocês concorrer, brinde, você baixou e você está cadastrando, então vamos lá, você está cadastrando, perceba que eu não tenho aqui absolutamente nada aqui no meu banco de dados, eu até apaguei aquele registro que eu tinha antes, E aí o cara vai cadastrar aqui, vai botar aqui Neri, vai botar então aqui o videoaula Neri, arroba gmail.com, né, beleza, aqui está indo porque ele ainda não está no servidor, né, os dados, ó, opa, conectou com o servidor, já está conectado com a internet, e é um novo, beleza, vejo que tudo ok, se formos olhar aqui, ó, agora nós temos a seguinte situação, situação, ó, aqui ó, vejo, botou o SS, ou seja, pessoal, nós finalizamos a seguinte situação, na situação, né, em que o, 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 a pessoa se cadastrou dentro, tá lá no salão, tá lá no evento, né, se cadastrou, né, se cadastrou, e está no evento, o AIB que já editou, já finalizou, já acabou, ou seja, ele já inseriu os dados, o nome, a palestra, e está no evento, né, que foi no evento, está no evento, ou seja, inserou essa situação, tá ok, agora nós vamos ir para uma outra situação, qual que é a situação que é, vamos fechar aqui, veja que eu não tenho mais ele aqui, eu vou apagar esse cara aqui, nós temos uma outra situação agora, que vai ser o seguinte, deixa eu apagar aqui, eu vou apagar esse cara aqui, vamos fazer o seguinte aqui, eu vou remover ele, agora imagine uma outra situação, tá, porque o negócio é teste, né, imagine que eu agora, eu vou sair daqui, eu vou levar esse AIB lá para uma outra parte da minha casa, ou seja, eu vou fazer de conta que eu vou estar cadastrando, certo, só que eu não estou no evento, ou seja, a parte lá do estou no evento vai ter que ser N, né, essa partezinha aqui, ó, foi no evento, tem que ser não, e está na palestra, também tem que ser não, certo, então exatamente isso que eu vou fazer, então, para aproveitar o tempo, eu já vou compilar aqui agora, e já vou tirar o AIB daqui, e já volto para a gente continuar, beleza, já fui, já voltei, e já, já fez o deploy, né, então, pessoal, não estou com o AIB aqui, ou seja, é como se eu estivesse baixando isso aqui em casa, não fui no evento, ou estou em um lugar da universidade, longe do salão, né, da palestra, do evento em si, e vamos cadastrar, então eu baixei aqui, porque eu sabia que era para baixar, vou colocar aqui o meu nome, videoaula Neri, e o e-mail aqui, e agora o que que vamos fazer? vou dar um ok aqui, então perceba, então, que ele vai botar o S aqui, né, daqui a pouco ele vai gravar aqui, ó, opa, conectou com a internet, uma tentativa, vai estar com a internet ok, e conectou com o Mugdados, já deu o S, ou seja, tudo perfeito, tá, pessoal? Então, o que que nós vamos fazer aqui agora? Deixa eu pensar aqui, o que que nós vamos fazer? Bom, vamos olhar aqui o banco, para ver como é que ficou. Ah, olha só, perfeito, pessoal, percebam que, então, ele gravou perfeitamente os dados do servidor, só que aqui ele botou um N, N, dizendo o que? Que ele não está na, não foi no evento ainda, e não está na palestra, tá certo? Só que, tem a seguinte situação, e aí, tá, beleza, 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 eu estou aqui, sei lá, estou na lancheria da faculdade, né, fiz o meu cadastro, então, não estou no evento, agora, eu vou ir para o evento, ou seja, vou chegar, vou entrar no evento, aí, o que que vai ter que acontecer? Ele vai ter que mudar esses cards aqui para S, você vai ter que mudar isso aqui para sim, agora, perceba, pessoal, que nós temos no nosso próprio, nós temos aqui um foi no evento e está na palestra, estão vendo aqui? Eu acho que seria interessante nós também colocarmos essas informações aqui para nós, para a gente poder visualizar elas, tá? Botar aqui na tela do celular para que a gente possa visualizar, ó, fui na palestra, não estou no evento, enfim, coisas assim, né? Por quê? Porque isso são coisas feitas pelo iBeacon, né? Ele que vai ter que enviar essas informações, ele que vai ter que detectar e enviar, tá ok? Então, é isso que a gente vai ter que fazer a partir de agora. E para vocês poderem se situar, é importante que vocês consigam estar enxergando passo a passo tudo o que está acontecendo. Certo? Porque nem aqui a gente tem aqui o S que está no servidor, mas não é tudo que está no servidor, né? Porque você já sabe, então, que está no servidor, ok, mas não é tudo, porque esse cara aqui, ó, veja que, na verdade, ele está no servidor, mas daqui a pouco, se o cara entrar no evento, não significa que o evento esteja no servidor. Então, a primeira coisa que tem que fazer, a gente tem que se situar no que está acontecendo aqui na minha tela. Eu estou no evento, que nem aqui, ó, nós temos o SQLite, que foi no evento, só aparece o que está armazenado nele. Então, vamos começar a tratar isso aqui na tela para a gente poder visualizar melhor e entender o que está acontecendo exatamente nesse momento. Então, eu tenho aqui vários, aqui até é tanto item aqui que a gente acaba se perdendo. Então, aqui o e-mail, aqui é o, é do, do, que está no servidor. Inclusive, uma coisa que a gente poderia fazer, aqui eu acho que para ficar melhor, mais legível para vocês, sabe o que a gente poderia fazer? A gente poderia fazer o seguinte, vamos botar aqui, ó, um label aqui, ó. Vamos botar um label aqui dentro, certo? Vamos alinhar esse label aqui na esquerda, aqui, ó, left, certo? Vejo que eu alinhei aqui na esquerda e aqui a gente vai escrever aqui no text dele, ó. Está no, vamos fazer, está no servidor, né? Só que aqui, esse está aqui é o quê? É o cadastro, né? É o cadastro, por enquanto, isso aqui é com relação ao cadastro. Então, aqui está no servidor e o que a gente vai fazer? Aqui a gente pode botar um outro label, né? Vou botar aqui mais um label, esse aqui, label aqui. Vamos alinhar esse aqui à direita. É importante, é right, né? Vamos alinhar esse cara aqui à direita, porque esse cara aqui a gente só vai escrever se está no servidor sim ou não, né? Esse label 4 aqui, até eu vou renomear ele aqui, ó. Label está no servidor, né? E isso, pessoal, sempre com relação... Deixa eu apagar aqui. Isso aqui sempre com relação ao cadastro, não é ainda ao evento, né? Tá? Então, o que nós vamos fazer? Lá no LiveBinds aqui, dele, vejo que o dado servidor, nós estávamos linkando com esse cara aqui. Nós vamos remover ele, tá? E vou botar esse label está no servidor aqui, ó. Esse cara tiramos daqui, botamos aqui. E vamos ligar esse cara aqui com ele. Pronto. Vejo que ele já trouxe aqui automaticamente, tá ok? Beleza. Isso aqui, pessoal, vai ser muito mais fácil de a gente poder estar visualizando o que é que está acontecendo aqui neste momento, tá ok? Temos esse outro aqui. Esse cara aqui, deixa eu ver, acho que está vazio aqui. Ó, vejo que esse aqui está vazio, ó. Eu estava usando antes ele para alguma coisa, mas eu acho que eu apaguei alguma... Enfim, esse aqui está vazio agora, né? Então, vamos fazer o seguinte nele. Vamos vir aqui. E vamos usar esse cara aqui também. Para que nós vamos usar? Vamos usar para um disso aqui, ó. Foi no evento, né? E aí, esse cara aqui vai ser ativado, pessoal, por quem? Vai ser ativado pelo iBeacon, tá ok? Então, vamos usar aqui um label. Vamos usar aqui um label. Vamos alinhar ele à esquerda, left, certo? E aqui vamos colocar aqui, ó. Text. Foi no evento? E aí, a gente já sabe que isso aqui é com relação, pessoal, ao nosso campo lá, né? Foi no evento? E botamos um outro labelzinho aqui. Botamos esse cara aqui. Alinhamos ele à direita. Left. Right, aliás, né? Pode ser menor, esse cara aqui. Não precisa ser tão grandão aqui. Foi no evento. E aqui a gente vai colocar até o nome aqui, label. Foi no evento. Sempre tem que renomear, porque senão depois tu não vai saber o que é o quê, né? Então, apagamos aqui o texto dele. Beleza. E esse foi no evento aqui, então. Vamos lá. Vamos ver aqui. Foi no evento. Então, esse cara aqui, nós vamos botar exatamente, linkar esse amigo aqui. E por último, vamos fazer esse do está na palestra. Para que a gente possa, possa, deixa eu ver, possa conseguir, então, entender todo o passo. Então, esse aqui é o, deixa eu ver aqui, depois desse, um, dois, três, quatro, no quatro. Então, depois desse, é quatro. Um, dois, três, quatro. Ok? Um, dois, é no quarto. Isso aí mesmo. Então, esse cara aqui, a gente vai botar um label aqui, para ver se ele está na palestra, né? Alinhando ele à esquerda. Bom, esse aqui eu vou fazer offline e já volto para continuar, ok? Pessoal, já fiz todas as mudanças aqui. Acabou de carregar aqui. Então, vamos, vamos gravar aqui de novo, aqui, Neri. Ah, vejo que aqui, deixa eu apagar aqui no banco de dados aqui também. Não tem absolutamente nada, né? Não tem nada aqui, beleza. Está aqui o Neri, videoaula, neri, arroba gmail.com, certo? Ó, então, está no servidor, ó, está vendo aqui? Não. Não está no servidor. Foi no evento? Não. Está na palestra? Não. Está vendo aqui? Isso tudo fica mais fácil, pessoal. Agora, se ele está no servidor? Sim. Mas ele foi no evento? Não. Né? Está na palestra? Não. Então, isso aqui é muito importante, pessoal. Porque é com isso que a gente vai estar entendendo tudo o que está acontecendo para a gente saber que caminho a gente tem que seguir para a gente finalizar esta aplicação, tá ok? Então, a próxima videoaula a gente vai continuar. Um grande abraço, até mais e tchau.